Música Olá, boa tarde. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, dia 5 de junho. A partir de hoje, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população. Inicialmente, ela era apenas para crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e também portadores de doenças crônicas. A medida vale enquanto durarem os estoques. São 10 milhões de doses e, de acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, mais de 76% do público-alvo foi vacinado. No entanto, em todo o país, apenas o Amapá atingiu a meta de vacinação, que neste ano é de 90%. A campanha foi prorrogada até o dia 9 de junho. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E em uma cerimônia em comemoração a essa data, o presidente Michel Temer determinou a ampliação de áreas de preservação e também a criação de um novo parque nacional no estado do Pará. Foi lançado também um programa para a preservação das nascentes. E o Acordo de Paris foi promulgado. No dia que marca a importância da preservação dos recursos naturais do planeta, o Brasil, um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo, ganhou novas áreas de proteção no Cerrado, na Mata Atlântica, Amazônia e no bioma Marinho Costeiro. Ao todo, são quase 3.500 quilômetros quadrados de novas áreas protegidas, com a ampliação de três unidades de conservação federais e a criação de um parque nacional. As medidas hoje adotadas revelam que o nosso governo tem como um de seus valores supremos a responsabilidade. É uma palavra-chave do nosso governo. Responsabilidade nos domínios fiscal, social e, como podemos ver aqui, também no domínio ambiental. Estamos fortalecendo significativamente a preservação de nossa biodiversidade. Com os decretos assinados pelo presidente Michel Temer, a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi ampliada em cerca de quatro vezes o tamanho atual. Passou de 650 para 2.400 quilômetros quadrados de Cerrado, o que equivale a quase duas vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. Vai garantir que a população de biodiversidade completa do bioma Cerrado seja preservada, conservada, como ela realmente merece. A estação ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, também foi aumentada em mais 22 mil hectares. Agora são 330 quilômetros quadrados de área protegida. No estado do Rio de Janeiro, a Reserva Biológica União teve a área ampliada em mais de três vezes, chegando a 86 quilômetros quadrados. O governo federal também criou o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará, com quase 800 quilômetros quadrados. Além de favorecer a preservação, as novas áreas também devem promover o turismo, pesquisas científicas e educação ambiental. Reforçamos a posição do Brasil como liderança global em questões ambientais e afirmamos, de maneira inequívoca, nosso compromisso com a proteção da biodiversidade, com a conservação da água e do clima, com os tratados internacionais de que somos signatários e com a Constituição Federal. Honramos, assim, a responsabilidade que é coletiva de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também foi lançado o programa Plantadores de Rios, que pretende proteger e recuperar nascentes, rios e áreas de preservação permanente, com a participação da sociedade. Uma das novidades do programa é a criação de um aplicativo para celular, que vai conectar donos de áreas rurais e pessoas ou instituições que têm interesse em investir na recuperação de áreas degradadas. É um site de mobilização social que a gente espera que vai ter mais adesão, mais retificação e que permite que o produtor interaja com o padrinho e a madrinha e tenha, assim, a possibilidade de fazer uma manutenção adequada ou uma recuposição que houver, que precisa ser feita. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Michel Temer também assinou um decreto regulamentando o Acordo de Paris sobre a mudança do clima, que pretende evitar o aumento da temperatura global. O acordo já havia sido ratificado pelo Brasil e entregue nas Nações Unidas no ano passado. E agora, com o decreto, se torna parte da legislação brasileira, com cumprimento obrigatório. É com um profundo sentido de responsabilidade que acabamos de promulgar o acordo para que ganhe força de lei no Brasil, ou seja, hoje faz parte da estrutura do Estado brasileiro este tratado, este acordo. No documento, como meta individual, o Brasil se compromete a cortar as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025, em relação a 2005, além de outras medidas. O prazo para o saque do abono salarial de 2015 termina no próximo dia 30 de junho. Mas até esta segunda-feira, mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, o total de recursos ainda não sacado chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. O abono salarial de 2015 está sendo pago a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base e teve remuneração de até dois salários mínimos. Para retirar o benefício, o trabalhador deve estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O benefício está disponível na Caixa e também no Banco do Brasil. Para saber se tem direito ao abono, os trabalhadores podem fazer a consulta na página do Ministério do Trabalho na internet ou ainda pelo telefone 158. O mercado financeiro continua estimando a inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA é de 3,9% em 2017. Na semana passada, esse índice havia ficado em 3,95%. Para o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa ficou em 0,5%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, mantida em 8,5%. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal Bruto, a TV do Governo Federal.